O Makachev é um cara muito completo, eu acredito que o Makachev vai querer levar, conduzir outro no chão, trabalhar por cima, né? Eu tento sempre assistir muitas lutas e tentar enxergar onde o adversário poderia fazer uma estratégia. Então, assim, a gente viu que as lutas, o Charles levou alguns lockdowns, então acho que o Makachev pode querer explorar aí, sabe? Tipo, ninguém entrou no grande palha aí do Charles nessas últimas lutas, então acredito que talvez o Makachev queira tentar explorar isso. Mas o Charles, ele, o que acontecer ali vai dar ruim pro Makachev, o Charles tá muito bem, o Charles tá bem por cima, por baixo em pé, de ponta cabeça na grade. Então, assim, o Charles tá completo e vai trazer essa vitória.